As salas de vacinas amanheceram lotadas no primeiro dia de imunização contra o vírus influenza. As doses vão estar disponíveis para idosos, portadores de doenças crônicas, crianças de seis meses a cinco anos incompletos, trabalhadores de saúde, gestantes, presos, agentes penitenciários, além de mulheres com até 45 dias após o parto. A data limite para receber a dose contra o vírus é até o dia 22 de maio. No sábado, dia 9, é o dia D de mobilização nacional. Portanto, todas as unidades básicas de saúde vão ficar abertas das 8 da manhã às 5 horas da tarde. É uma forma de prevenção contra a gripe, então o Ministério está liberando para esses públicos, a gente pede para quem seja contemplado estar vindo fazer a imunização. É uma doença que pode levar à morte, então por isso que é muito importante estar vindo para fazer a imunização contra ela. Os grupos prioritários podem se dirigir até a sala central de vacina na rua Rui Barbosa, que funciona das 8 da manhã até às 6 horas da tarde, ou até as unidades básicas de saúde. O horário de funcionamento é das 7h30 até às 11h30 da manhã, e no período vespertino, da 1h30 até às 3h30 da tarde. A gente pede para que as unidades, para que as pessoas não venham todas para a sala central. Procure, porque às vezes na sua unidade tem sala de vacina. Então, se o pessoal começar a descentralizar, não centralizar tudo aqui, é mais fácil, não vai ter tanta fila e fica melhor para o paciente. Na campanha de vacinação do ano passado, Tubarão atingiu 98% da meta determinada pelo Ministério da Saúde, imunizando mais de 20 mil pessoas. Este ano, a meta é imunizar ao menos 80% de cada grupo prioritário. As unidades que possuem sala de vacina ativa são Vila Esperança, São Martinho 1, Revoredo, São Clemente, São Cristóvão, Sertão dos Correias, Mato Alto, quilômetro 60, Humaitá, Morrotes, Campestre, Sais, Fábio Silva, Oficina Azul, Santo Antônio de Pádua, Clínica do Becker, além da Policlínica Central. Documento de identidade, né, e se for um paciente portador de doença crônica, é importante ter um comprovante. A imunização é muito rápida, quem tem carteira de vacina é importante trazer, né, e quem não tem a carteirinha é feita na hora.